Olá pessoal, muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Marcelino e a partir de agora a gente começa a estudar os tipos de estruturas de aeronaves, os tipos de materiais utilizados na aviação, composição de materiais e especificamente os tipos de estruturas, as funções. E eu gosto de começar o pensamento da seguinte forma. A gente, no nosso nível tecnológico de hoje, costumamos olhar assim para as aeronaves do passado e muitas das vezes classificá-las como obsoletas. Quer dizer, estou falando daquelas aeronaves do início do século XX, que tinham a sua estrutura, basicamente uma estrutura de madeira, com asa de madeira, muitas das vezes, e encoberta com pano de algodão. Então esse foi o início da aviação, a própria estrutura da aeronave, era uma estrutura, ora, similar com uma embarcação, um barco, ora, com o seu trem de pouso muito mais parecido com a roda de uma motocicleta ou de uma bicicleta. Assim começa a história dos aparelhos aeronáuticos. E essa mudança, a mudança do material de madeira para a aeronave de metal, ela surge como uma exigência em relação aos tipos de motores com maiores potências que estavam sendo desenvolvidos naquele momento. Então uma estrutura metálica atendia melhor a nova exigência de potência do que uma estrutura de madeira. Pois bem, a partir de 1930 começa de fato a indústria aeronáutica, que já é praticamente um ensaio de preparação para a Segunda Guerra Mundial. Então as aeronaves produzidas na década de 30, elas rompiam com a madeira e passavam a ter uma estrutura metálica, em especial a estrutura formada por alumínio, que se usa até os dias de hoje. E aí você vai passar a ter uma mudança nesses materiais, que predominantemente eram de metal, para a formação e montagem de estruturas aeronáuticas. Você vai passar a ter uma mudança a partir da década de 70, quando os materiais compostos começam a ser inseridos. Materiais compostos são todos aqueles que nós conhecemos, como fibra de carbono, fibra de vidro, fibra de materiais compostos, sanduíche de alumínio. Então esses novos materiais começam a ocupar espaço em locais que anteriormente haviam ali peças que eram originalmente de metal. E um bom exemplo disso é a asa da aeronave dos dias de hoje, que tem, não como elemento estrutural interno, mas como cobertura de fuselagem, a parte externa de uma asa hoje tem muito mais material composto do que metal. Isso você vai ver, vou poder mostrar para você a composição dessas asas. Então, a partir desse tipo de analogia, quer dizer, nós nos dias de hoje, olhando para o passado e classificando aeronaves de madeira como obsoletas, entendemos perfeitamente que daqui a algumas décadas as gerações futuras vão olhar para a nossa época de desenvolvimento tecnológico e vão ter aquele olhar de obsolescência com aeronaves que inclusive hoje nós consideramos como top de linha para essa aviação atual. Por isso fica implícito dentro do nosso estudo a história do desenvolvimento de certos materiais. A gente não vai colocar aqui uma cronologia lógica, mas você vai perceber a substituição da madeira por metal e a substituição parcial, parcialmente hoje você tem a substituição de metal por materiais compostos nas áreas principalmente de menor esforço. Ok, então agora a gente começa a estudar as principais partes estruturais da aeronave no próximo vídeo. A gente começa a estudar as principais partes estruturais da aeronave no próximo vídeo. A gente começa a estudar as principais partes estruturais da aeronave no próximo vídeo. A gente começa a estudar as principais partes estruturais da aeronave no próximo vídeo.